Então, na parte de hoje da disciplina de sistema de coleta Na realidade, sistema de drenagem urbana A parte da disciplina que nós vamos abordar hoje é uma parte de introdutório Então, só para a gente dar uma olhadinha no nosso plano de voo Nas próximas semanas Nós vamos ter cinco semanas de aula E na sexta a gente vai ter o exame Então, a gente vai ter aulas nesses dias aqui Talvez possam ter algumas alterações Mas a gente vai ter hoje a introdução Na tarde a gente vai ter um encontro síncrono rapidinho Em que eu vou comentar sobre as normas técnicas Eu vou dar mais ênfase aí As normas técnicas à NBR 9648 Em especial a 9649 Porque a 9648, quem já fez ou está fazendo a parte de projeto De estação de tratamento de esgoto Já vimos bastante a 9648 Que é sobre o estudo de concepção De sistemas de esgotamento sanitário A 9649 fala especificamente de projeto de rede coletora Então, nós vamos verificar ela em especial Ela é uma norma não muito extensa Mas ela é extremamente importante Para que a gente possa fazer os projetos De maneira adequada Em relação a redes de esgoto Que é o que a gente vai fazer nessa disciplina aqui A gente vai olhar com mais carinho Na NBR 430 E na NBR E na Conama 430 Que é padrão de lançamento E na SECA 3612 E também Ela trata de padrões de enquadramento De curso d'água em Mato Grosso do Sul E ela também fala em padrões de lançamento A gente fala em padrão de lançamento É que característica que o esgoto tem que ter Que a água residuária tem que ter Para que eu possa lançá-la na rede pública de esgoto Então, quais são as características fisico-químicas Que ela precisa ter Para que eu possa efetivamente Lançar esse esgoto no sistema público de esgoto Que é o nosso caso de dimensionamento aqui As resoluções falam coisas mais específicas Em relação ao padrão de qualidade Padrão de lançamento Mas não é esse o nosso enfoque Aí nos outros dias a gente vai falar Sobre componentes do sistema Apesar de que hoje a gente vai falar Aqui um pouquinho de tipo de traçado Mas a gente também vai abordar Alguma coisa referente a isso No dia 29 Aí no dia 29 a tarde A gente vai olhar com carinho A 9648 E também vamos falar rapidinho De projeção Que a maioria de vocês já deve ter visto Mas se não viu a gente vai conversar a respeito No dia 5 a gente vai fazer cálculo de traçado De manhã e de tarde Traçado e elevatório Tá? No dia 2 vocês vão me entregar um projetinho de loteamento Eu vou enviar aí Um projetinho de loteamento para cada pessoa E vocês vão projetar esse loteamento para mim Com rede de esgoto Que é a nossa N2 A nossa N3 vai ser no dia 12 a tarde Todo o conteúdo da parte de esgotamento sanitário E no dia 19 vai ser a PO de todo o conteúdo Da minha parte da Thais E no dia 26 o exame final Então esse aqui é o nosso plano de voo Da disciplina Seca MS É importante escrever aqui Porque conselho estadual de meio ambiente Deve ter vários por aí Tá? E aí Dia 26 o exame final Aí já conhecemos, né? Entre 3,5 e 5,9 Vai para exame E exame média anual Mais a prova do exame Superior a 5 Aprovado Então Espero que todos Sejam aprovados Mas esse aqui é o nosso plano de voo Tá? Apresentado Então vamos começar A minha parte da disciplina Tá? Então Nós vamos falar sobre sistemas de coleta Transporte de esgotamento sanitário Em geral A gente abrevia Toda essa sigla Para SES Ou SES Tá? Então Sistemas de esgotamento sanitário Então O que é esse sistema de esgotamento sanitário? Como eu já falei ali no comecinho da aula Um sistema de esgotamento sanitário Ele é Aqui é sistema de coleta de transporte, né? Mas normalmente quando a gente fala aqui Sistema de esgotamento sanitário Tá? SES Então O sistema de esgotamento sanitário Ele é um serviço de saneamento básico Tá? Junto com o abastecimento de água Junto com drenagem urbana E junto com É Coleta a destinação final de resíduos sólidos Então Esses quatro agrupamentos Formam os serviços de saneamento básico Tá? Então É Eles são regidos pela lei federal 11.445 de 2007 Que foi alterada recentemente Pelo novo marco legal de saneamento básico Onde você estabelece ali Novas metas Para a universalização dos serviços de esgotamento sanitário Universalizar é levar o serviço Tanto para o meio urbano Quanto para o meio rural Tá? Então Até 2033 ou 2034 A ideia é de universalização dos serviços de esgotamento sanitário Bom Então O que é o sistema de esgotamento sanitário? Ele é composto Então A ideia é coletar Transportar Afastar E dar uma destinação final Segura Ambientalmente adequada Sanitariamente adequada Para as águas residuais Então Águas residuais São todas aquelas águas Que são sob produtos das atividades humanas Se forem na indústria São águas residuais industriais Se forem de atividades domésticas É o esgoto doméstico Tá? E aí Nós damos o nome de esgoto sanitário A componente formada por esgoto doméstico Esgoto industrial com características domésticas Ou seja Com uma carga orgânica elevada Tá? E águas de infiltração Que são aquelas águas provenientes De infiltração do subsolo Que entra uma tubulação de esgoto Eu não estou falando de contribuição Cluvial parasitária Vou falar sobre isso um pouco mais à frente Em que a contribuição Cluvial parasitária É ligação indevida de água de chuva Nas tubulações de esgoto São coisas diferentes Tá? Então O sistema de esgotamento sanitário É coletar o esgoto Das residências Tá? Por meio de ligações domiciliares Esse esgoto É coletado por rede coletora A rede coletora vai levar isso aqui Seja por gravidade Ou seja Com o auxílio De equipamentos hidráulicos Como elevatórias Sifões Para estação de tratamento de esgotos Nós temos uma disciplina específica Sobre isso Que inclusive Alguns de vocês Estão fazendo ela agora Então a gente aprende Técnicas para dimensionar Esse esgoto aqui Na estação de tratamento de efluentes E ele tratado Tendo a sua capacidade de poluição Reduzida Ele é disposto Na grande maioria dos casos Nos cursos d'água Tá? Seja no mar Seja em rios Sejam em córregos Tá? Então a destinação final Do esgoto tratado É nesses ambientes O esgoto Hoje ele não pode ser disposto Em ambiente natural Em cursos d'água Sem o seu prévio tratamento Tá? Então aqui nessa disciplina O objetivo é dimensionar Os condutos Então aqui a gente vai Vai dimensionar Coleta Transporte Afastamento Tá? Então a gente vai dimensionar Todas as tubulações Todas as unidades Que vão coletar Transportar E afastar Esse esgoto sanitário Pra levar ele Para uma estação De tratamento de efluentes Tá? Quando a gente olha O SNIS Que é o Sistema Nacional De Informações Sobre o Sanimento Básico A gente já viu lá Na disciplina De águas residuárias Que Há um percentual De esgoto No Brasil hoje Que ele só é coletado Mas ele não é tratado Então quer dizer o que? Que a unidade De tratamento De esgoto A ETE A ETE Ela em alguns sistemas Ela não existe Tá? Ela só é Dos males O menor Se você tem Uma comunidade Se você não tem Uma ETE O ideal é que você Pelo menos colete Transporte Afaste o esgoto E afaste o esgoto Dessas pessoas Para que Evite-se Que elas Sejam contaminadas Pelos patógenos Presentes no esgoto Então Essa é uma possibilidade Não é ambientalmente Adequada Mas é uma solução Sanitária Mais indicada Do que deixar As populações Expostas As suas excretas Expostas As suas A doenças De veiculação Hídrica Por exemplo Como cólera Tá? E doenças Aí Como Diarreia Né? Então O transporte Afastamento O transporte Coleta Transporte Afastamento É uma solução Sanitária Em situações De emergência Em que você Não tenha Recursos Suficientes Para fazer A estação De tratamento De afluentes Tá? A gente já falou Também Que há Possibilidade De soluções Soluções Individualizadas Fazer fósseis Sumidouro Por exemplo Ou Fossas Não rudimentares Fossas rudimentares Que não são indicadas Então você tem Algumas outras Possibilidades Para soluções Individuais Mas na disciplina Nós vamos Trabalhar Com a Com a A ideia De Soluções Coletivas De tratamento Tá? Então a gente vai Coletar o esgoto Das residências Vai transportar E vai Afastar Eles Até Uma Eterna Então a aula De hoje Agora no período Da manhã Ela é uma aula Introdutória Então A gente vai Falar No nosso Schedule De apresentação Nós vamos Ver um pouquinho De histórico Na aula de hoje Vamos falar um pouquinho Dos tipos de sistema Tá? Lembrando A gente está trabalhando Com hidrodinâmica Então é água Em movimento O esgoto Doméstico Ele é formado 99,9% Por água E 0,1% São sólidos Então é por causa Desse 0,1% De sólidos Que nós precisamos Coletar Transportar E afastar O esgoto sanitário São nesses 0,1% De sólidos Que está a matéria Orgânica Que estão os organismo Patogênicos E todos os outros Poluentes Oriundos Das nossas Atividades diárias Então Por causa Desse 0,1% Que nós precisamos Dimensionar Esses sistemas Afastar Essas excretas E tratá-las Para a disposição Final Nos ambientes Naturais Então a gente vai Passar por Introdução Tipos de sistema Concepção Partes Constituintes Do sistema Apesar De que Algumas partes Constituintes Do sistema Aqui Como os Postos De visita Eles são Similares As definições Que a professora Tais já passou Para vocês Redes coletoras Vamos falar Sobre alguns Sistemas Alternativos Ligações Prediais E vamos Trabalhar Com vazões Esgotamento Sanitário Então um pouquinho De história Bem rapidinho Um dos primeiros Sistemas Já datados De sistemas De coleta E afastamento De excretas É na Roma Antiga Lá no século VI Antes de Cristo Então lá A gente tem A polaca máxima Um sistema Adjacente Que coletava As águas Dos banhos Públicos Das classes Mais abastadas E transportava Essas excretas A Ajusante Tá ok Então Esse é O primeiro Exemplo De afastamento De excretas Lógico Que ao longo Da história Humana A partir do momento Que a humanidade Ela começa A se estabelecer Deixa de ser Nômade E começa A se fixar Ao lado Dos cursos D'água Para que ela Tenha uma fonte De abastecimento Para que ela Tenha fonte De água Para irrigação Das suas Culturas A partir A partir A partir A partir Dali A gente Já começa A ter Uma noção De que Eu Coleto Água Sempre Acima A montante Do ponto Em que eu faço A minha disposição De excretas Porque se eu misturar Água Com excretas Eu vou ter Doenças Eu vou ter Mortandade Então isso Instintivamente Talvez tenha se esquecido Isso um pouquinho No período Da idade média A gente tem Esses problemas De amnésia Histórica Mas De maneira Geral Não é higiênico Jogar o xixi Pelo pinico Pela janela Como era feito Na idade média Deu no que deu Então A ideia é Água Sempre Coletar água Para abastecimento Sempre é montante Do ponto De lançamento De esgotamento Sanitário E aí a gente Evolui para que Nesse ponto De lançamento Do esgoto sanitário Ajusante Do ponto Em que eu coleto Para abastecer A minha comunidade Nesse momento Esse esgoto Que eu vou lançar Ele vai ter que estar tratado Tá Então vamos lá É E aí Isso vai se evoluindo Então Com o aumento Das comunidades Eu aumento A produção Discretas E eu vou ter Um problema sério De concentração De poluentes Então Comunidades esparçadas Aquela velha história De fazer o cunomato E enterrar Se resolvia Mas quando eu começo A adensar Principalmente em grandes Agromelados urbanos Eu passo A ter sérios problemas De veiculação De doenças Então a gente vai Vai ter exemplos Ali na história De que Começou a ser proibido Em Roma Um lançamento Discreta Nos drenos A céu aberto Nas ruas Por que? Veiculação de doenças Odores Mal cheirosos Então Já começou a ter Esse problema Lá na Roma Antiga Algumas coisas Interessantes Então Em 1596 A gente tem A Invenção Da descarga hidráulica Aos moldes Muito parecidos Do que a gente tem Atualmente Mas essa descarga Ela só foi ser usada Séculos depois Tá? Ela não foi muito Utilizada Em 1900 A época Em 1915 A gente tem A autorização Ali Em Londres Para lançar As excretas Nas galerias De águas Pluviais Tá? E os sistemas Vêm evoluindo Sempre com a concepção De coletar E afastar As excretas Tá? Então Em 1847 Também em Londres A gente tem O lançamento compulsório De todas as águas Hesduárias Nas galerias De drenagem Tá? Em 1955 A gente tem A construção De coletores Adequados Para isso Tá? Tudo em torno Do século XIX Na Alemanha A gente começa A ter Os primeiros projetos E construções Desses sistemas Mais modernos De coleta De águas Pluviais Águas da chuva E o esgoto Doméstico Tá? E A gente começa A caracterizar No século XIX Uma coisa Que vai vir A ser chamada De sistema De esgoto Unitário Eu estou falando Aqui De sistemas De coleta Transporte E afastamento De excretas Humanas Tá? Então Esses sistemas Lá no século XIX De água da chuva Junto com Esgoto doméstico Já estou dando Uma prévia Aqui Eles vão ser conhecidos Aqui no nosso meio Como sistemas unitários Então eles coletam Água de chuva E água de esgoto Juntas Nas mesmas Aqui no caso Nas mesmas galerias Tá? E aí A gente Deixa eu só Separar aqui A ideia E aí A gente tem Um marco Também No século XIX Que a gente Precisa Ressaltar A gente Tem Uma Convenção Do Engenheiro George Warren Em 1897 Em Memphis Por quê? Porque A localidade Memphis Nos Estados Unidos Ela não tinha Dinheiro Para Fazer o projeto Que o George Warren Projetou Ele projetou Um sistema De coleta Transporte Afastamento De esgoto Junto com Um sistema De drenagem Urbana E ficou muito caro Porque Para chuva As razões São muito Maiores Tá? E o esgotamento Sanitário Vai requerer De Tupulações Menores Mas Até então Nós tínhamos Aí Na engenharia Sistemas Unitários Então George Warren Pensou assim Falou Olha Então Vamos fazer o seguinte Eu vou Para economizar Para reduzir Custos Eu vou Separar os projetos Eu vou Fazer um sistema Para coletar Só Águas Residuárias Das residências E vou Coletar E um outro Projeto Para coleta Somente Das águas Pluviais E surge Então Por George Warren Em 1897 Em Memphis Nos Estados Unidos O primeiro Sistema De separador De coleta E transporte E afastamento De esgotos Tá? Então essa data Ela é De extremamente De extrema Relevância No que nós Entendemos Como sistemas De coleta E transporte De afluentes Então Aqui Se divide Os sistemas E Cria-se O sistema De esgotamento Sanitário Por separador Absoluto Por que isso é importante Professor? Porque Hoje No país Por nossas Normas técnicas Nós temos Nós temos Que dimensionar Os sistemas De esgotamento Sanitário Pela concepção De sistema De esgotamento Sanitário Por separador Absoluto Ou seja Sistema De esgoto Sanitário É separado Do sistema De drenagem Urbana Tá? Então Isso vai Requerir Isso vai incidir Em uma série De vantagens Que a gente Vai discutir Aqui Mas entre elas Redução De custos Por que? Porque as tubulações São menores Eu posso Executar O sistema De drenagem Separado Do sistema De esgoto Tá? E isso vai ser Mais a frente Isso vai ser Extremamente Vantajoso Para o tratamento Tá? Vai ser Extremamente Vantajoso Para o tratamento Porque o esgoto Doméstico Esgoto com características Domésticas Ele tem Alta carga Orgânica Tá? Matéria orgânica Então Se eu diluir Demais Se eu tiver Muita água Ou se eu tiver Uma Uma Inconstância Na característica Fisico-química Desse esgoto Isso prejudica O tratamento Biológico Tá? Então O sistema De separador Absoluto Ele vai Me demandar Ele vai Me dar Essa vantagem De ter um sistema Mais homogêneo Na ITM Tá? Então Formalizando As diferenças Nós temos Basicamente Três tipos De sistemas De coleta Transporte Afastamento De esgoto A gente tem Um sistema Unitário Tá? Que coleta Tudo junto Esgoto Chuva E eventualmente Indústria Tá? Ele é bom Ele é muito bom Para regiões Em que não chove Tá? Em que não há Muitas chuvas Em regiões De baixo Despluviamento Tá? É São sistemas Encontrados ali Em áreas Mais antigas Em regiões De clima temperado Tá? Não é uma boa Alternativa Para o país Tropical Como o nosso Em que chove Com Com Grande frequência Há exceções Raríssimas De algumas regiões Do país E Isso demandaria Grandes custos De tubulação E a gente também Tem problemas Financeiros Então Sistemas Que sejam Mais baratos Eles são Ali Mais vantajosos Então Sistema Desplutamento Unitário Pega tudo O separador Parcial Foi até Implementado No Rio de Janeiro Em Santos Também Ele Como o nome Já diz Ele pega Parcialmente Parcialmente Águas de chuvas Ele vai pegar Parcialmente Águas de chuvas De casas Com grandes lotes E parte Da drenagem Urbana E vai Coletar o esgoto Das residências Então É É interessante Mas também Vai requerer Tubulações De grandes Diâmetros Que vai acabar Pegando parte Da drenagem Pluvial Superficial E a gente Tem um sistema Que é prioritariamente Dimensionado Para Os nossos Sistemas Que é O sistema De esgotamento Sanitário Essas aqui São as concepções Que é o sistema De esgotamento Sanitário Por separador Absoluto Tá Sistema de separador Absoluto Que Nós temos O esgoto Separado Da Drenagem Nós vamos Detalhar Esses Sistemas Depois Vamos falar Sobre eles Vamos falar De vantagens E desvantagens De cada um Mas vamos Dar uma olhadinha Rápida Nessa sistemática Então Olha aqui Uma coisa Os sistemas De separador Os sistemas Unitários Eles vão Coletar água De chuva E água De esgoto Olha aqui Em azul Nós temos A vazão De esgoto Tá Ela tem Uma constância Ela tem Uma variabilidade Com a hora De consumo E com o dia De consumo Mas ela sempre Reside em uma Determinada faixa Tá Agora Eu tenho Chuvas Que são Extremamente É Elas vão Incidir Em um Grande incremento De vazão Na tubulação Tá Um grande Pico de incremento De tubulação Em um curto Espaço de tempo Como você já viu Na parte de drenagem E se o sistema For unitário Tá Se o sistema For unitário O que que vai O que que vai Ter que acontecer Aqui Essa tubulação Vai ter que estar Preparada Pra Mesmo que eu Só use ela Num curto Período De tempo Tá Ela vai ter que A minha tubulação Vai ter que estar Preparada Pra esse pico Tá Então os sistemas De drenagem Os sistemas Unitários Eles vão Demandar Grandes Sistemas Grandes Tubulações Tá Então Alguns exemplos Pra vocês De sistemas Construídos Em Tóquio Em 1884 Em Osaka Em 1573 E muitos Desses sistemas Já foram Substituídos Tá Mas existem Alguns Em operações Em operação Até hoje Então o que Que você tem Aqui O esgoto Ele funciona Ele vai Funcionar Na faixa De vazão Bem reduzida Mas a minha Tubulação As minhas Galerias Tem que estar Preparadas Para esse pico Sem falar Sem falar Que lá Na minha Estação De tratamento De esgoto Eu preciso De grandes Estruturas Pra comportar Esse incremento De volume Porque A minha Estação De tratamento De esgoto Lá No sistema Unitário Ela vai Estar preparada Pra essa Basão Aqui do esgoto Pra água De chuva Isso aqui Tudo não pode Entrar No meu Tratamento Porque senão Eu vou Estou fazendo Aspas Aqui Lavar O meu Reator Biológico Eu vou Fazer com Que todas As bactérias Que estão Maduras Que estão Removendo A matéria Orgânica Que elas Sejam Lavadas Que elas Sejam Retiradas Do reator Porque o Tempo De detenção Hidráulica Que eu Projetei Ele vai Ser Vai ser Encurtado Em muito Tempo Tá Então Eu não Eu tenho Que ter Uma equalização No sistema Pra que Eu tenho Que ter Assim A grosso Modo São grandes Unidades Em que Eu Retenho Essa vazão Pra que Para dentro Dos reatores Biológicos Só entre Uma vazão Zinha Reduzida Então eu preciso De grandes Exervatórios De grandes Grosseiramente Falando Grandes Caixas D'água Pra que Esse pico De vazão Não entre Dentro Do tratamento E pra que Prejudique O meu tratamento Então aqui Alguns exemplos De galerias De sistemas Sistemas unitários Em que Eu coleto Água de chuva E coleto O esgoto sanitário Constantemente E água de chuva Pontualmente Então Só pra vocês Terem uma noção Do tamanho Então aqui Eu tenho Um sistema De coleta Em Paris Ao verificar Aqui Gente Normalmente Sistemas São assim Ao fundo Faça uma canaleta Que é pro esgoto Doméstico Que é uma vazão Menor E Todo o canal Restante Ele vai ficar Pra comportar O pico de vazão Quando ele acontecer Então Outra vista Pra vocês Aqui Do sistema De separador De sistema Unitário Então pra vocês Terem uma noção Da dimensão Das dimensões Obviamente Em função Da vazão Cabem pessoas Dentro Pessoas Caminham Dentro Dessas galerias Invariavelmente Algumas geometrias De sistema Unitário Então no fundo Eu tenho Aqui uma Uma canaleta Pra coletar O esgoto Sanitário Pra que perpole O esgoto sanitário E eu tenho Uma unidade Balão Aqui Pra comportar O incremento De tubulação Por conta Da chuva Aqui a gente Tem uma Uma visualização Do índice Fluviométrico Das regiões Então Onde é que eu Encontro Esses sistemas Unitários Inglaterra Alemanha França Olha o índice De chuva Na Inglaterra Na Alemanha E na França Olha a intensidade De chuva anual São chuvas De baixa Intensidade E que duram Pouco tempo Então aqui O triângulo Verde De Inglaterra O quadradinho Alemanha Alemanha E a bolinha Alaranjada Aqui É a França Então nessas regiões Onde eu encontro Sistemas unitários O índice Fluviométrico É reduzido Ou seja Chove pouco E com pouca Intensidade Tá Agora Vamos pegar O Brasil Tá Vamos pegar ali O nosso O nosso Extremo Aqui Então vamos pegar Vamos pegar O Brasil Aqui Por exemplo Pegar Curitiba Curitiba Não Vamos pegar São Paulo Ó São Paulo Rio de Janeiro Olha Olha a faixa De chove-se mais E com maior intensidade Tá Com maior frequência Então nesse sistema Se a gente for utilizar O sistema unitário A gente precisaria De grandes Enormes Conjuntos de tubulações Tá Então ao adotar O sistema unitário A gente tem que adotar Ele para regiões Em que chove-se pouco Tá E com pouca Frequência anual Tá Não é o caso Do nosso país Tá Então todo conjunto De tubulações Aqui ó A gente Chove com maior Frequência E com maior Intensidade No Brasil Tá E também A questão financeira Né De eu poder Executar sistemas De maneira distinta Ok É Então O sistema de separador Absoluto Ele vai ter Os sistemas Independentes As nossas Legislações Estão preconizadas Para ele Tá E A grande vantagem Eu vou ter Uma carga orgânica Mais concentrada Do que No esgoto Do sistema Unitário Melhor para o tratamento Tá Então são Tubulações Distintas A drenagem E o esgotamento Sanitário Tá ok Então são sistemas Completamente distintos Isso me permite Poder executá-los Em fases Distintas Tá Então A minha execução Do sistema De esgotamento Sanitário Pelo sistema De separador Absoluto Ela não depende Da execução Do sistema De drenagem Apesar de que Isso às vezes Pode gerar Uma certa dor De cabeça Para a gente Porque as tubulações Em alguns locais Elas vão se cruzar Né E Isso é um probleminha A gente vai discutir Na frente Quando a gente for Falar de execução De rede Mas Financeiramente falando E para as realidades Locais de índice Pro biométrico A gente vai ver Que é uma solução Técnica Bastante interessante Só que a gente Precisa ressaltar Algumas coisinhas Aqui chove-se mais E com maior frequência Mas nós precisamos Ressaltar Que Isso é Em qualquer região As águas Das primeiras chuvas Elas apresentam Características Fisico-químicas Tão ruins Tão ruins Ou até Piores Do que O próprio Esgoto sanitário Tá Então Há de se verificar Também Se a gente está falando Principalmente Em ambientes urbanos Tá Em que a atmosfera Ela está Ali Lotada De poluentes De particulados E também As superfícies Né Então A água De lavagem Proveniente Das primeiras Chuvas Ela Vai ter Todos os poluentes Atmosféricos E superficiais Que forem varridos Pela Por essa Primeira chuva Então ela vai ter Ali Umas condições Extremamente Complexas Então Aqui pra vocês Terem uma ideia Então Aqui a gente tem Do mais escuro Pro mais claro A A A A Das primeiras Chuvas Tá Então Ela vai Clarificando Mas Das primeiras Chuvas É extremamente Ela tem Características Extremamente É Até piores Do que a do esgoto Doméstico Em algumas situações Dependendo do uso E ocupação Urbana Tá Pois bem Então Vamos focar Num sistema Separador Absoluto Tá Já estou terminando Essa parte de introdução Então o sistema De separador Absoluto Por que a gente Utiliza ele No Brasil Com predominância Primeiro Porque ele vai Demandar menores Tubulações Tá Então a gente Vai ver lá Que na drenagem Urbana A drenagem Urbana A tubulação De menor Diâmetro É aquela Que liga A boca de lobo A tubulação Principal Coletora Da drenagem Que é De 400 Milímetros Mais ou menos Aqui em esgotamento Sanitário A menor tubulação Preconizada Na NBR 9649 É de diâmetro De 100 milímetros Tá De 100 milímetros Então ela vai demandar Tubulações Bem menores Aqui no Brasil Nós começamos a utilizar Nos primeiros sistemas De drenagem Urbana Tubulações De 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 concreto E tubos Cerâmicos Esse mesmo Que é utilizado Na laje Nas Telhas Tá Então Eram feitas Tubulações Desse material No começo Tá Então O sistema De coleta Transporte Afastamento Ele vai permitir Em que eu tenha Sistemas distintos De chuva Esgoto Tá E ele vai Por isso Me permite menores Dimensões E me permitem o que Então Me permitem Ter um planejamento Melhor de execução De obra E se eu não tiver Dinheiro pra fazer tudo Eu posso Etapalizar Ou seja Executar Em Em fases Diferentes Esses sistemas E a grande vantagem É o seguinte Pelo menos Deveria acontecer Se o sistema Fosse bem dimensionado É Em caso de chuva Não haveria Transbordamento Do esgoto Doméstico Nas vias Públicas Por conta De chuvas Intensas Então O sistema De separador Absoluto Bem dimensionado Como eles são Distintos O esgoto Transportado Nessas tubulações Ele não Extravasaria Na rua Por conta Porque ele não Teria Contribuição De águas Pluviais Então Essas são As vantagens Econômicas E técnicas Desse sistema Faltou Elencar Que também Ele me Promove Uma Característica De efluente Que favorece O tratamento Faltou esse Elenco Aqui Na Normatização Ok Então A gente vai Falar Depois na parte Da tarde Na parte De normatização A gente vai Falar Especificamente Das NBRs E vamos Trabalhar E visualizar Os critérios Técnicos Desse material E evoluir Mais a frente Para critérios De projeto Para demais Critérios De dimensionamento E outras Coisas Pertinentes Mas Essa parte Da manhã Aqui Era só Efetivamente Para fazer A contextualização E Relembrar O que a gente Efetivamente Vai dimensionar Então A nossa disciplina Ela vai Dimensionar A partir Do coletor Predial Na rua Vamos dimensionar Rede Coletora Coletor Tronco Interceptor Ou seja O conjunto De tubulações E órgãos Acessórios Essenciais Para Coleta Transporte E afastamento Do esgoto Sanitário Esgoto Sanitário É aquela A parcela Do esgoto Composta Do esgoto Doméstico Águas De infiltração Não é Água Pluvial Parasitária A gente vai Separar Isso aí E Eventualmente Águas Residuárias Industriais Desde Desde que Ela Tenha Eventualmente Características Sanitárias Que características São essas Nós vamos discutir Mas a Seca 36 2012 Ela diz Quais as características Que o efluente Industrial tem Para poder jogar Na rede pública De esgoto Se tiver rede de esgoto Ali Nas proximidades Da indústria Isso é importantíssimo Para vocês Porque de repente Vocês fazem O tratamento De uma indústria De um laticínio E aí vocês Não tem onde lançar O efluente final O volume é muito grande E não dá Para infiltrar no solo Porque senão Você precisaria De uma grande área Para infiltrar no solo Mas tem uma rede Coletora de esgoto Ali perto E aí Uma alternativa É você lançar O esgoto Nessa rede coletora Lógico Você vai pagar Uma taxa Por isso O empresário Vai pagar uma taxa Por isso Mas Esse esgoto Industrial Se ele tiver Nas características Da PONAMA 430 E da SECA 3612 Você pode jogar Esse esgoto Lá dentro Mas é muito difícil Você poder jogar O esgoto industrial Bruto Na rede coletora Eventualmente Você vai ter que Promover um tratamento Nesse esgoto industrial Para você lançar Ali Agora No caso Do esgoto doméstico Você não precisa Ter fósseis Sumidora Para jogar o esgoto Na rede coletora Não A ideia É Inclusive A fósseis Sumidora Ela tem Se tratada Como uma solução Até Em ambientes urbanos Como uma solução Temporária Então ela tem Que ser feita Ali sempre Na parte Da frente Da residência Para que quando Passar a rede Coletora Você desativa A fósseis O sumidora E você joga O esgoto doméstico Direto Na rede Coletora De esgoto Lembrando Que o esgoto Doméstico Ele não pode Ter gordura Então Sempre Nas pias De cozinha Ou que a lavagem E o preparo De alimentos Tem que ter A caixa de gordura A gente vai discutir Isso também Porque a caixa De gordura Ela gruda A grosso modo Na parede Da tubulação Dos condutos E ela vai Com o uso Frequente Ela vai causar Entupimento Sem falar Que o tratamento Biológico Lá na ETE Ele não está Preparado Para remover Gordura Então Por esse conjunto De coisas Deve ter Uma caixa De gordura Em todas As residências Para que a gordura Não vá Para a rede Coletora Mas Para essa parte Matinão É isso Tá A tarde A gente vai entrar Com a parte De normatização E aí Nós vamos Destrinchar A NBR Tá ok Então Nessa parte Da manhã A gente fica Por aqui